Bom, olha eu aí de novo, dessa vez eu estou aqui no aeroporto de Congonhas, estou a caminho de Salvador para lutar aí, 32º campeonato do ano, 32º e 33º, e eu conto de forma diferente porque são campeonatos diferentes, você luta no sábado, depois você luta no domingo, outro campeonato, você pode se inscrever só em um ou só em outro, enfim, esse ano foi uma corrida muito doida, e eu gripei essa semana, mas vamos que vamos. Pelo menos eu não vou ter que cortar peso dessa vez, porque da última vez que eu estive em Salvador, eu tive uma experiência marcante, tive que raspar a cabeça aí para bater peso, não sei quem acompanhou, mas enfim, vamos lá, vamos ver como é que vai ser, mais um final de semana de muita luta, e de muita aprendizagem. Bom, já estou aqui em Salvador, e agora estou tendo a honra de conhecer aqui o projeto Amar de São Cristóvão, vou treinar aqui com a molecada, estou bem animado, dar aula aqui para eles, vai ser bem bacana. E aí, passou, vai outro, passou, vai outro, não perde tempo, vamos Lucas, vamos Lucas, vamos Lucas! E por que eu me mudei para São Paulo? Me faz ideia? Para lutar Jiu-Jitsu? Será? Para competir? Foi algo muito mais importante. Então a vida é melhor. Não, saiba para... Mas é isso. Aí sai de lá, começa a rodear, a rodear, a rodear, a rodear, a rodear... Aí a diretora... Não! Mas então, voltando aqui... Mas vocês estão entendendo? Não desistir, porque é difícil, é difícil para todo mundo, vai chegar muita tentação, vai chegar muita pandemia, vai chegar, porque a gente vive no movimento, que é assim. E a gente tem que ter firmeza, a gente tem que ter firmeza. Quando começar, ah, tá difícil, eu vou desistir, ah, eu não vou facinhar. Eu queria lutar o campeonato, mas eu tô com medo. Ah, eu queria treinar, mas eu tô cansado, tô com preguiça. Cara, quando começa essas coisas, você já sabe. Aí é a mesma coisa que a gente fez ao olho aqui no Jiu-Jitsu. Lembra desse Jiu-Jitsu, meu amigo. Se você fez, eu tô... Então acabei voltando de lá da aula, mas foi sensacional, muito bacana. Esse projeto tá aqui em Salvador, em vários bairros, né? Eu fui lá em São Cristóvão, mas tem lá no Bairro da Paz, Mato Escura. E o professor Rafael tá fazendo um trabalho incrível com aquele ensaio aqui. Sou muito fã, admiro muito. O Instagram dele tá marcado aí, Jiu-Jitsu Amar. Conheça aí os produtos e adquira que você vai ajudar mais um projeto aqui do... Um Jiu-Jitsu, né, um projeto social, a se manter. Tamo junto. Bom, chegou a hora de ir lá lutar, vamos lá. Campeonatinho de Salvador. Da última vez eu vim aqui raspa a cabeça. Cadê o Jiu-Jitsu Amar? Vamos ver como é que vai ser hoje. Acabei de lutar, perdi por ponta semi. Rassado muito forte. Eu queria muito lutar absoluto, mas com gripe, as sancionais da semana... Não vai dar certo. Ui, amanhã eu tô sem kimono, então eu quero chegar bem lá. Bola! É amê né? Bola! 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 Bola. Bola! 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 Cidãozinho! hoje aqui, ó, no Tânio Salvador, CC Rafael, Jiu-Jitsu Amar, fui lá ontem, eu falei que ele ia falar ontem no vídeo aí, ninguém falou, fala aí do projeto aí, pô. O projeto tá lindo, velho, e esse cara é excepcional, ontem fez uma aula maravilhosa, principalmente falando do tema, né? Indesistível, osso, tamo junto, mano, salve aí, garoto. Valeu, bora descansar aqui amanhã, assim que bom, osso. Segundo dia de campeonato, dia de Nogui, porque vamos, zoadão da gripe, mas vamos ver o que vai dar. Ó, lutei aqui com o parceiro ontem e hoje, Ítalo lá de João Pessoa, duríssimo, parabéns. Bom, valeu aí, se Deus quiser, ele vai sair campeão. Com certeza, parabéns, velho, estamos juntos, parabéns. Bom, duas medalhinhas, sem kimono, sem kimono, agora é hora de ir pra casa, tá bom. Isso aí, acabou, se você é, Rafael, campeonato, pra conta. Eu tô muito, velho, muito mesmo. Eu peguei muito também, valeu. Agora é hora de ir pra casa, descansar, semana que vem tem outro, vai ser o 34º campeonato do ano, esse foi o 33º, né, o Salvador sem kimono, foi bem legal, muito aprendizado. E valeu aí por acompanhar. E agora vai ficar um vídeo aqui, ó, no final, preste atenção. Quantas pessoas que eu encontrei aqui de vários lugares do Brasil, como é legal, como a nossa comunidade do jiu-jitsu tem crescido, e como isso é bom pra todo mundo, todo mundo sai ganhando com isso. Então, parabéns aí, BJJF, esse BJJ, fez um circuito nacional aí bem bacana, não é tão abrangente ainda, só tem um campeonato no norte do Brasil e dois no nordeste. Esse aqui, na verdade, é o 3º do nordeste, porque são dois em Salvador e um em Fortaleza. O nordeste é bem grande, então não é suficiente ainda, mas tá crescendo. E como é legal ver todo mundo aqui participando, e como nós, né, do jiu-jitsu, temos a ganhar com isso. Então, vem aí todos os amigos que eu encontrei de Brasília, Paraíba, Fortaleza, Rio de Janeiro, bem legal. E tanta gente que eu encontrei aqui também, que eu acabei não fazendo um vídeo, né. E é nóis, fica vendo aí. Minha amiga Zizi, líder do ranking sinistra da Paraíba, João Pessoa. A segunda melhor cidade do Brasil, só depois de Salvador. É a primeira. Valeu, Zizi, boas lutas aí. Aqui outro parceiro, o Brunão. E aí, galera, roça. Árbido profissional, lutador, polícia, o cara é tudo. Tamo junto aí, galera. Diretamente do Sergipe. E aí, roça. Nós, se encontrando aqui em Salvador. Valeu. Mais um parceiro aqui, Jay, de Falta Redonda, Rio de Janeiro. Isso aí, tamo aí. Comunidade do jiu-jitsu presente aqui em Salvador, é nóis. Ó, mais gente aqui, pessoal de Fortaleza. O senhor, o Angelo, a gente do Brasil todo aqui lutando. Oss. Oss. Aqui agora também, de Brasília, Marcel. Acabou de ser campeão na categoria. Ele é o cara, sangue bom e caça doce pra caralho. Tamo junto, oss. Altyaz. Oss. 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 Oss.